Bom dia, bom dia! Estou chegando aqui no workshop Somos Mulheres Incríveis da Amanda Costa, que eu já sou aluna. E só mulher incrível, hein? O que será que vai ser? Olha só o que eu encontrei aqui. A Yasmin e a Paulinha, elas trabalham juntas, elas são publicitárias e elas têm a plataforma Ócio. O que é Ócio, meninas? Ócio é uma plataforma criativa, nós existimos para liberar o seu propósito, para ativar o seu propósito. Você pode ser uma marca, você ser uma marca ou ter uma marca e estar um pouco perdido, sem saber como mostrar para o mundo a sua essência, mostrar para o mundo o que você quer fazer, a diferença que você quer fazer. E nós, através de cursos, de mentorias, de uma série de produtos, podemos fazer você chegar lá. Então, a gente acredita na interdisciplinaridade, nós somos publicitárias, mas a gente move várias áreas em função de ajudar o empreendedor a encontrar esse propósito, a formatar esse propósito, a dar nome, a achar o seu lugar no mercado. Então, segue lá, ócio, plataforma no Instagram e conhece um pouquinho melhor o nosso trabalho. Gente, olha só que coisa linda. Yasmin, abre para a gente, por favor, mostra. Que brinde lindo! Nossa! Nós somos publicitários. Amei! Olha, meninas, elas que fizeram todo o brand de Mulheres Incríveis. Um orgulho. Um orgulho, né? Muito talento, que coisa linda. É tão comum entrar no lugar de eu preciso fazer, eu preciso realizar, que você esquece de olhar carinhosamente para tudo que te impede de agir. E tudo que te impede de agir são emoções muito, muito, muito guardadas. E graças a Deus tem cura, tem como ser libertadas. É dizer para o seu cliente, para o cliente que você quer atingir, exatamente como o seu produto atinge aquela necessidade dele. Isso é oferta. Cuidado, essa oferta. Então, se ela quer ser sócia daqueles que parecem humanos, ela tem que passar uma imagem que ela suporta com aquele escritório. Que ela suporta com os clientes. E ela sabe o que ela está fazendo, mas ela tem essa personalidade mais tranquila, mais divertida, mais natural. Gente, pausa para almoço aqui no evento Somos Mulheres Incríveis. E eu estou aqui com essa deudade, essa digníssima pessoa, Pathy Flores, que eu tive o prazer de conhecer agora no evento. E a gente encontrou o quê, gente? Um rare burger, porque nós duas somos vegetarianas. E eu acho que isso só pode ser o universo. Não é coincidência, nada é por acaso. Eu estou simplesmente apaixonada por ela. Pathy, fala um pouquinho de você. Fala o que você faz. Eu sou a Pathy Flor. É meu Instagram, minha rede é Pathy Flor. Eu sou astróloga, sou terapeuta floral, trabalho com cura quântica. Sou apaixonada por investigar os inconscientes, a nossa mente, as nossas emoções. Sou nutricionista de formação, sou nutricionista funcional. E é isso. Eu gosto de sempre traduzir o que o céu, o que a astrologia está falando. Porque tudo que acontece no céu, acontece aqui também. E aí eu gosto de traduzir o astrologuês. Eu trapego o que está acontecendo no céu e facilito a vida com isso. Porque tudo, absolutamente tudo que a astrologia faz é para facilitar a nossa vida. E entender a relação com tudo. Com a alimentação, com o nosso corpo, com os nossos relacionamentos. É isso. Amo fazer isso e trabalho com dança também. Eu uno a dança e a astrologia para a gente incorporar as questões astrológicas, energia e as nossas emoções através do corpo. Porque não dá para trabalhar só aqui, né? Tem que ir com carninha, onde a gente está. Gente, que massa. Eu estava falando Pathy Flores, é Pathy Flor, mas tudo bem. Tudo bem. Muita gente deve confundir, né? Muito. Mas, gente, amei. Amei, de verdade. Estou apaixonada. Já vou fazer meu mapa astral com ela. E que oportunidade. Bacana de conhecê-la. Pera aí. Olha aqui nossas comidas. O meu, olha. É um hambúrguer de lentilha. Eu acho. Não lembro. Com uma salada, um arroz integral, um brócolis, uma batata rústica. E o seu Pathy? É um hambúrguer de abóbora. Hum. Com shiitake e um molho de abelhas felizes. E batata rústica. Quero mostrar para vocês o capricho das bags que todas nós ganhamos. Olha que ideia massa, hein? Eu crio meus momentos incríveis. É uma imagem para colocar numa moldura. Não é demais? Uma camisa maravilhosa. Eu sou da Liga Mulheres Incríveis. Olha esse Moleskine. Que luxo. Várias anotações já que eu fiz ontem. E hoje eu vou continuar. Fala se isso não faz toda a diferença, gente. São coisas assim que fazem a gente vivenciar experiências. E não apenas ir a um workshop. Isso aqui faz parte da experiência. Você já se sente especial de ganhar tanta coisa bacana. Segundo dia de Mulheres Incríveis. Gente. O evento é poderoso, viu? O que que é este evento? Vocês não tem noção do quanto eu saí ontem com a cabeça fritando. Eu até coloquei nos stories. Se você não me segue no Instagram, vai lá. Porque direto tem stories. Para vocês acompanharem em tempo real as coisas que estão acontecendo. É arroba mania de fita. Eu saí ontem do evento me sentindo o macaco louco das meninas super poderosas. Sabe? Aquele que tem o cérebro enorme. Parecia que meu cérebro tinha aumentado de tamanho. Ele estava dilatando assim. E ele estava indo e voltando. Indo e voltando. Foi muita, muita informação. Incrível. Muitas mulheres. Que eu tenho vontade de falar um palavrão para explicar. Simplesmente incríveis. Incríveis. E eu não tenho dúvidas de que hoje será mais um dia excepcional. Sensacional. E eu estou muito grata ao universo por ter essa oportunidade. Ano que vem tem mais esse evento. Ele é feito uma vez por ano. Mas fiquem de olho lá na página da Amanda Costa. Que é o Somos Mulheres Incríveis. E ela também tem a página no Facebook. Comunicação Incrível. Hoje ela trabalha com comunicação digital. E a mulher é incrível. Ela ensina. Ela dá todas as ferramentas. Para você ser bem sucedido nas suas redes sociais. No seu marketing de conteúdo. Já fiz os cursos dela. Eu aplico o que ela ensina. E eu recomendo demais essa mulher. A feirinha da Praça do Ouro rolando. Aqui o hotel. O hotel maravilhoso. Que vocês viram nas cenas de ontem. A gente vai falar aqui sobre a percepção que você tem do seu tempo. Como você se apropria dele. O quanto você se sente merecedora dele. Para usar do jeito que você quer. Eu tive um dia ruim. Mas eu não preciso ter uma noite ruim. Eu não preciso esperar amanhã para ficar melhor. Eu posso ficar melhor hoje. O que eu posso fazer para ficar melhor hoje. E fez muita diferença para as pessoas. Como é que funciona o Ouro City? A gente vai ter um tempo para conversar aqui. Normalmente. Cada um funciona de uma forma. Cada um pensa de uma forma. Mas normalmente eu olho para você e falo. Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. O que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar hoje? Gente, estou aqui com a Paulinha novamente. Paulinha que é uma expert em mídias sociais. Em plataformas digitais. Ela que faz um trabalho lindo. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o Pinterest. Que é uma plataforma que eu tenho muita dificuldade. Então eu vou fazer umas perguntas aqui espontâneas para ela. Da minha cabeça. As respostas dela vão me ajudar. E eu espero que ajudem vocês também. Paulinha, conta para o pessoal o que você faz. Qual é o seu trabalho? Eu tenho uma agência de marketing digital. Especializada em gerenciamento de mídias sociais. O nome dela é Cactus. E ela é o máximo, gente. Então eu vou perguntar para a Paulinha sobre o Pinterest. Porque o Pinterest dela é a coisa mais linda do mundo. Sério. Se vocês curtem, dê a inspiração. Vou seguir lá. Viu? A agência Cactus. Eu vou deixar aqui o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E se vocês ainda não têm o Pinterest, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Paulinha, você quer explicar para o pessoal o que é o Pinterest? É uma mídia social. Que basicamente vai te, a grosso modo, é um banco de inspirações. De ideias. E o que eu acho mais bacana do Pinterest é que é o âmbito social do futuro. Se você for observar, o Facebook e o Instagram é muito do imediato. O Twitter principalmente. É tudo do agora. O que você está fazendo agora. Vira e mexe. Você remete ao passado. Você tem uma lembrança. Você posta algo antigo e tudo mais. Só que o Pinterest não. O Pinterest trabalha com ideias por futuro. Você quer planejar o seu casamento. Onde você vai guardar todas as suas ideias? Todos os seus desejos. Eu vou participar de um evento. Como a gente veio para esse evento. E eu fiquei pensando. Meu Deus, o que é o que eu vou? Eu recorri ao Pinterest. Tem um mural lá. Dress code para X evento. E aí eu vou lá e começo a salvar tudo o que eu quero usar no futuro. Não é algo que é uma lembrança do passado. Ou algo do presente. Então eu acho que isso é o mais bacana. Porque trabalha com as suas metas. Com os seus sonhos. Você ainda quer alcançar. Nossa, gente. É isso aí mesmo. Fiquei chocada agora com essa explicação. Peraí que eu preciso de um minuto para assinar. Gente, eu coloquei vocês na cadeira agora. Porque o meu braço estava cansando. Então, como que se usa o Pinterest? Como que eu, hoje, divulgo o meu trabalho no Pinterest? A gente pode falar um pouco de como uma marca deve se posicionar no Pinterest. E como uma pessoa comum, que não tem uma marca, pode usar o Pinterest. Uma pessoa que não tem uma marca, ela provavelmente está ali, como eu falei no início do objetivo da mídia, é em buscar referências, em buscar ideias, inspirações. E, consequentemente, ela está buscando serviços, buscando produtos. Tem uma coisa que uma amiga falou, muito engraçada uma vez, que é o seguinte, que o Google é uma ferramenta de pesquisas de exatas, do povo de exatas. Enquanto o Pinterest é uma ferramenta de busca, de pesquisa de humanas. Porque se você digitar, às vezes a mesma coisa no Google vai te dar umas imagens muito, muito, sabe, muito feiosas. E quando você coloca no Pinterest, a mesma palavra vai te dar aquelas coisas lindas e criativas e diferentes. Então, ele tem esse apelo visual muito bacana. Sem contar que existe uma conta business, né? Igual o Facebook tem a fanpage, o Pinterest tem também uma conta para negócios. E não é todo mundo que faz essa alteração. Eu acho que a minha não é, vai passar a ser agora, a gente. E por que é interessante uma empresa estar ali dentro? Justamente por isso, porque ela vai conseguir acessar o desejo daquele cliente. Ela vai conseguir antecipar o desejo. Primeiro que ela vai conseguir fazer pesquisa ali dentro, né? Se você tem uma, a mania de fita tem uma conta ali dentro do Pinterest. E você faz um álbum compartilhado com as suas seguidoras. Que as suas seguidoras podem também salvar referências ali. Você vai conseguir, ali é uma ferramenta de pesquisa muito grande. Porque você vai ver o que elas estão salvando, o que elas gostam. Ah, mas você disse elas alimentando uma pasta minha? Isso, tem como também. É uma pasta compartilhada. Você pode deixar a pasta aberta. Querem ter gente uma comigo? Bora fazer? Isso é muito, muito bacana. E uma marca, né? Se você tem uma loja, um e-commerce, se você tem um blog, qualquer imagem que você tem ali dentro do seu site é uma coisa que é sua. Não é do Tio Mark, não é de ninguém. É seu. É o seu espaço. Tudo que você tem ali dentro. E se você pina, né? Que a gente fala, você salva dentro do Pinterest. Ele vai estar ali pra sempre. E aí, se o seu cliente pesquisou uma festinha, um tema e tal, achou aquela imagem linda, maravilhosa, na hora que ela clicar, ela vai te levar direto pra página de venda, vai te levar direto pro site, vai te levar direto pro e-commerce. Então, pro empresário, pro empreendedor, é muito importante, né? É de extrema importância trabalhar com essa mídia. E como que eu posso colocar hoje a minha marca no Pinterest? Por exemplo, eu tenho que primeiro colocar isso no meu blog, e aí no meu blog, eu não sei se vocês já repararam isso, mas toda vez que você entra num blog, tem lá a opção de pin it, né? É pin it? Pin it. Tem a opção de pin it, né? Tem um botãozinho em cima da foto que tá naquele blog pra você levar aquela imagem pro Pinterest. É assim que eu tenho que divulgar? Sim, por quê? Toda imagem que tem no link, né, ali dentro daquela imagem, ela é mais ranqueada. E se você sobe, existe a opção de você postar uma foto lá sem link. Direto, né? Direto. Só que essa foto, ela não vai ter tanto valor. Por quê? Porque se a pessoa clicar nessa foto, pra onde que ela vai? Ela não vai pra lugar nenhum. Entendeu? E sem contar que o algoritmo do Pinterest, ele valoriza fotos com links. Uma outra coisa muito interessante, que o Pinterest, ele é todo orgânico no Brasil. Todo. Então, tudo que você salva, todo mundo vai ver, né? Tanto que vira e mexe isso. Quando vocês entrarem no meu Pinterest, vocês vão ver que eu sou a louca dos pins. Sem contar as pastas ocultas, né? Que tem milhões. Você pode ter até 500 pastas. Isso vira o quê? É loucura isso, né? É uma obsessão. É uma obsessão. Tem que ser tratado. Mas é uma obsessão gostosa, né? Uma obsessão... Inspiradora. Inspiradora, exatamente. O que eu acho mais bacana é exatamente essa questão do orgânico vira e mexe. Alguns amigos falam assim, Paula, eu vi que ontem, essa madrugada, você salvou milhões de coisas, né? Porque todo mundo vê, vai aparecendo, né? Cactus, pinô, não sei o quê. Cactus fez isso aqui. Cactus fez isso aqui. Ou seja, todo mundo sabe que você é sonambula. É. Sonambula. Soni. Nossa. Esquece. Cortamos essa parte. Ok. Pode prosseguir. Muito bom. Pra estratégia de marca, é interessante por isso. Porque hoje, né, até o momento, é a única mídia que você consegue ter um grande alcance orgânico. E no Brasil é 100% orgânico. A cara, ela tá me deixando aqui com vários insights. Espero que esteja fazendo o mesmo aí com você do outro lado. Porque a partir de agora o meu Pinterest vai mudar. Ele vai bombar. E como que a gente faz pro Pinterest bombar pro nosso perfil? Existem diversas técnicas, né? Assim, que você tem que aplicar um exemplo. Toda vez que você for pinar algo, né, que você for salvar, se aquela imagem te permitir mudar a legenda, porque algumas quando é o link é lançado, aí você tem um outro papo pra gente bater, que não tem como você editar a legenda. Mas se tiver essa possibilidade de editar, ou quando você for subir uma imagem através do seu site, né, você vai salvar uma foto ali dentro, faça uma legenda boa, uma legenda descritiva. Hoje, o Pinterest aceita a hashtag. Até um momento, até um tempo atrás, não é entrar na hashtag. Hoje já existe essa busca. Mas a busca por hashtag é muito vaga ainda. Então, o Pinterest, ele valoriza legendas de, no mínimo, sabe, três linhas. Uma legenda boa, uma legenda descritiva. Porque tem bastante palavra-chave, né? Isso, e descreva a foto. É muito simples, sabe? Ele valoriza descrições boas. Não valoriza apenas uma imagem de qualidade. Mas valoriza... Outra coisa que o Pinterest valoriza muito, imagens verticais. Hum, é verdade. Se você for olhar o layout dele, as imagens verticais têm uma melhor visualização por conta do seu olhar. Até, né, você fica descendo, é uma imagem, é um feed na vertical. Fica mais agradável, né, de olhar. Isso. Que massa. E aí tem várias outras, mas aí, né, fica... Gente, a Paula sabe tudo isso porque ela fez, simplesmente, o curso original do Pinterest. Então, se tem uma expert no assunto, é essa cidadã aqui, essa ser humana maravilhosa, super talentosa. E ela tem uma novidade aqui pra gente. Conta aí, Paulinha. Pra você, né, que quer melhorar o seu desempenho nessa mídia social. Seja empresário, né, ou você ama, né, porque você é um pin lover, né, como nós somos. Fique ligado porque em breve a gente vai estar lançando uma oficina aqui no Rio de Janeiro. Pra te ensinar tudinho. Que máximo, hein? Meu bem, se ela já passou dicas preciosas aqui, imagina o que não vai ter nessa oficina. Eu já quero fazer, tá? Muito obrigada, Paulinha. Essa mulher é uma expert. Ó, conheço, ó, há muito tempo. Conheço ela da época que eu conheci Amanda Costa. Que tá ali atrás de mim. Conhecemos no mesmo dia. No mesmo dia, é mesmo. Eu conheci a Paulinha, a Amanda, a Ana Hoffman. Não sei se ela apareceu aqui no vídeo, mas tava aqui no evento aparecendo nas minhas stories. Conheci todo mundo no mesmo dia. Foi um super dia. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Paulinha. Sigam ela nas redes sociais. Tô deixando tudinho aqui embaixo pra vocês. Obrigada. Um beijo. Gente, o evento aqui chegou ao fim. E eu quero contar pra vocês um pouquinho da experiência que eu vivenciei. Foram dois dias, foi um final de semana de imersão. Muito profunda. De sair daqui com o cérebro fervendo, cheio de ideias. Foram vários insights. Foi realmente um final de semana especial. Foi aquele final de semana que eu vou lembrar pra sempre na minha vida profissional. Se hoje eu tô aqui no YouTube, teve muito incentivo da Amanda. Durante os cursos que eu fiz com ela, ela sempre falou da importância de estar na internet. De se comunicar por vídeo, por post, por texto no blog. E a importância de ter um site. Então, se hoje eu consigo me conectar com a minha cliente. É graças às ferramentas que a Amanda disponibilizou pra mim. Gente, a bateria da câmera acabou e eu preciso fechar esse vídeo aqui com vocês. Uh, uh, uh. Tem eco. Muito, muito, muito obrigada por assistirem. Eu, sei lá. Eu queria que cada um de vocês tivesse a oportunidade de estar aqui pra vivenciar essa experiência. Porque foi realmente uma experiência. Não foi só um workshop. Não foi só um conjunto de palestras. Isso daqui, eu sinto que vai ser um divisor de águas pra mim. Muito obrigada por assistirem. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook como Mania de Fita. Deixe seu like aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Eu quero saber o que você acha desse tipo de conteúdo. Se vocês gostam de ver as minhas especializações. Por onde eu estou andando. Por onde eu estou me profissionalizando cada vez mais. Sigam também a Amanda. Siga essa galera toda. Eu estou deixando aqui na descrição. Procurem a Amanda Costa. Que está à frente do Mulheres Incríveis. Eu tenho certeza que se você é empreendedora. De qualquer área que seja. Você precisa conhecer a Amanda. Um beijo. E até a próxima.